Como salvar em vetor no coro, em vetor, em curvas. Curvas é um termo um pouco mais antigo. Opa, já começou aqui, deixa eu dar uma pausa. Curvas é um termo um pouco mais antigo, hoje usa mais vetor, mas curvas se usava muito antigamente. Acho que muito por causa do próprio coro, que os pontos onde a gente deixava em vetor chamavam-se curvas. Então se usava muito ainda, mas a gente usa bastante vetor. Eu vou voltar aqui o vídeo rapidinho para a gente começar. Então a gente tem aqui o nosso arquivo. Já está em vetor, você pode precisar vetorizar. Para vetorizar é barbadinho, é só selecionar tudo que você quer que seja vetorizado, clicar com o botão direito e você vai ver ali converter em curvas. Ou você pode usar também o teclado, o atalho CTRL Q. Ele vai deixar todo o material em curvas. Você pode desagrupar ali, você vai ver que está todo separadinho em curvas. Então certinho, a partir disso, barbadinha. Só aí salvar esse arquivo, você pode salvar ele em PDF em alta ou você pode salvar ele em... Opa, está vendo aqui os créditos. Você pode salvar ele em PDF em alta ou você pode salvar ele em vetor, utilizando, salvando em EPS. Certo? Espero que tenha ajudado. Se ajudou, deixe um like e se inscreve no canal. Dá uma olhadinha ali também, tem várias dicas de Corel, dicas de Photoshop, dicas de transição, de jogar de Corel para outro formato também, que pode ser bem útil. Valeu!